No estádio tem o somo a lente, o que gosta de deixar o ouvidinho coladinho no rádio, aquele que não larga o celular e filma tudo, o comedor de unhas, o empolgado. Mas para que essa empolgação entre em ação, é preciso que alguém em campo esteja iluminado. Caleb, na cobrança de falta, deixou claro que o goleiro Léo Jardim teria muito trabalho. Mas o jogo do Fortaleza era bonito. Essa jogada só não foi perfeita porque Caleb desperdiçou. Foi a melhor chance do primeiro tempo. Foram muitas tentativas. Gagliardo de cabeça. E o Gagliardo, Léo Jardim! Criamos, acho que duas ou três situações muito claras. E o segundo tempo começou do mesmo jeito, com o Fortaleza tomando a iniciativa. Com menos de um minuto, Moisés ficou cara a cara e não balançou a rede. Parecia ser aquele jogo que não daria certo a bola entrar. O zagueiro Tite ficou também no quase nesse lance. E quando a torcida já estava impaciente, talvez até achando que seria um novo empate, Bruno Pacheco cruzou na cabeça do Thiago Gagliardo. 1 a 0, aos 41 minutos do segundo tempo. Para comemorar e ganhar abraços e mais abraços nos companheiros. Para fazer dancinha. Gol do principal goleador do Fortaleza nessa temporada. Foi o 14º gol de Thiago Gagliardo. Sendo fundamental para o Leão colocar um ponto final numa sequência ruim no campeonato brasileiro. Depois de quatro jogos sem vitória. Enfim, o resultado positivo veio. Com a ajuda também do argentino Silvio Romero. De novo, Bruno Pacheco cruzou na medida. Romero de cabeça fez o segundo do Leão. Para a torcida tricolor, extravasar. E para mandar para longe, toda preocupação. Mais três pontos na conta. Temos feito muitos gols no final dos jogos. Porque todo mundo que entra tem contribuído elevado o nível do que vem apresentando. Fortaleza invicto no Brasileirão jogando no Castelão. Um lugar que cada torcedor tem sua característica. Mas sempre com o mesmo objetivo. Festejar.